Que eu vou dedicar exclusivamente às senhoras Que é um fato que está gravado no meu segundo trabalho Que eu dediquei exclusivamente à minha mulher Minha mulher num berreiro Insisto de estrangeiro Mas que infernal Chora berra e arde em braça Se leve coisa para casa Nacional Quis uma gama à francesa Imobília da mais fina A lois é toda chinesa E veste crepes da China É coisa fina Que estrangeirinha Eu havia de arranjar Que sorte a minha O que eu tenho que gravar E assim me diz Meu grande atrambalasana Hei de ver-te no nariz Um bigode à americana Até o canário é belga Bacalhau só noruega Ou inglês É da China É da China o simples prato Onde vai comer o gato Porque é francês Também teve uma criança Muito linda e engraçadinha Que até veio de França Deitada numa cestinha Coitadinha Coitadinha Fala francês Mexi na palcoã Fala chinês Já me foi um carapim E chão Se ferra o cão Então ninguém a percebe Põe-se a falar alemão Para nem pagar Quem der Se ferra o cão Então ninguém a percebe Põe-se a falar alemão Para nem pagar Aplausos